Música O prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso, inaugurou na quinta-feira, 26 de novembro, uma área de lazer totalmente reestruturada e modernizada na Praça do Galo, no bairro Parque Fluminense, segundo o distrito do município. Eu acho muito importante que as pessoas saibam que não é um projeto isolado, não é a praça, é a saúde, é a educação, é a cultura e é principalmente recuperar a esperança. Ah, tá maravilhoso, ficou bacana, Celso do Alba caprichou bastante, Alexandre Cardoso também, ficou bom pra caramba. Na verdade é um prazer legislar o lado desse homem. Em menos de três anos nós estamos fazendo história, como o prefeito bem disse, não é a praça, é a saúde, é a educação, é mais dignidade para o povo de Duque de Caxias. O local passa a contar com uma academia de ginástica para a terceira idade, campo de futebol, que recebeu nova grama sintética e iluminação, playground reformado, além de outras melhorias. Na moral, na moral, tá tudo bom, tudo novinho pra rapaziada e curtir aí, gostei, gostei. Nós já instalamos 40 academias dessa, pra nós termos em Caxias aproximadamente 10 mil idosos fazendo ginástica. Participaram do evento o vice-prefeito Lauri Vilar, secretários municipais, vereadores, moradores e o deputado estadual Dica.